Oi amigos de casa, vou te dar uma dica da série Diga do Gianni, como você desfiar o frango de maneira diferente. Você quer fazer aquela saladinha ou então quer fazer aquele empadão, aí você cozinha o frango, depois corta em pequenos pedaços, coloca uma vasilha. Aí fica o frango desfiado perfeito. Ó, pra fazer ter um empadão, pra fazer a saladinha, uma delícia, tá bom? Inscreva-se no canal, espero na próxima, aquele abraço. E aí